Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Se você é puta, isso aí eu também sei Porque ele te empurrou e eu também empurrei Ele te empurrou e eu também empurrei O MC DJ, o MC DJ Ele te empurrou e eu também empurrei Ela não avança assim, mas na internet não posso sair Ela é famosa assim, mas na internet não posso sair Ela é famosa assim, mas na internet não posso sair Ela é famosa assim, mas no avis sempre Ela é famosa assim, mas na internet não posso sair Ela é famosa assim, mas na internet não posso sair Legenda Adriana Zanotto